Eu to contrariado porque ontem uma cobra não é de ver que pegou uma leitura minha só Eu não gosto de tomar prejuízo em criação nenhuma É ruim mesmo E ontem eu passei por essa cor moço Uma cobra pegou uma leitura minha Acho que ela faz assim um ataque de penotizar o animal, sabe? A cobra penotiza Penotiza, eu tenho certeza disso Ontem eu vi, penotizou a danadinha da leitura e comeu ela Eu vou te contar, uma vez uma cobra penotizou até eu É verdade Foi ontem, eu tinha terminado de almoçar Eu acho que inclusive é a mesma cobra que comeu a leitoinha Eu tinha terminado de almoçar E estava lá fazendo aquilo na sala Nisso Eu to assim, quando eu vi Pontou na porta A danada da cobra Mas aquele mundo de cobra em mim Eu nunca vi na minha vida uma cobra daquele tamanho A bicha era mais comprida que um dia de roçando pasto Era daquele mundo de cobra, sabe? Ai do Deus! E a cobra Foi me olhando assim e foi me olhando E eu fui dando um sono, rapaz Ah Quando eu percebi, meu, eu estava cochilando, sabe? Tentava abrir os olhos e não conseguia Foi me dando aquele sono, aquele sono, aquela moleza Eu tentando reagir para ver se eu matava a danada da cobra Não conseguia, sabe? Ai eu fui com aquele negócio assim, eu fui dormir, moço Dormir E menino? O que? Quando eu acordei mais ou menos umas duas ou três horas depois Acordei com um barulhinho do chucarinho da cobra Ela estava terminando de passar em cima das minhas pernas Três horas depois Nossa senhora, cumprida demais Era grande demais a cobra, só me hipnotizou Ah E eu não consegui matar da nada Eu acho que é a mesma cobra que estava comendo leitonhão E E E E E E E Legenda por Sônia Ruberti